Há muito tempo que existia uma ilha Que todos os barcos iam naufragar Ninguém sobrevivia pra contar a história Até que um dia um voltou de lá Por favor me traga um copo de cerveja Que eu preciso muito me acalmar Seus olhos virados sob a mesa E lá do canto um pirata cantava lá 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 Um pequeno barco nunca sobrevive no mar Lá 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 Há segredos nessa vida que não deve desvendar Lá 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 Um pequeno barco nunca sobrevive no mar Lá 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 Há segredos nessa vida que não deve desvendar Vou catucar E mais um que se perdeu na ilha Ele nunca mais foi visto no bar Desde que o pirata que cantava Só queria sua alma buscar E ouvindo a canção do pirata Ele resolve que lá vai voltar Juntou sua tripulação pequena Aquela ilha eu vim desgravar Incerto do destino incerto Ele resolve partir sem pensar Mas chegando perto ele se assombra E é o único a chegar por lá Sozinho ele se vê na ilha Sem rumo não tem como voltar Mas um pirata aparece em seguida O reconhece e começa a cantar